Seu moço, sou caboclo nordeste Fui vaqueiro, fui mensageiro de Patrício Romão Fui cangaceiro num bando de virgo lindo Eu aprendi com o mestre vitalino Todos os truques de mal dá o barro a mão E hoje, veja bem, você repare eu cantando E tudo isso no passado foi picando Sou a saudade do meu peito caminando Lá no meu pé de seta Também cantei com Deus da Cão Tchau